Música Prestentação, foto, reprodução Facebook de Bartista, Cratera misteriosa na Bá aumentou quase 3 metros em 7 dias, foto, autopichel, soluções com drones, geotecnologias e arquitetura, engenheiro oceano Gil Mendes Coelho no vídeo que viralizou nas redes sociais, foto, reprodução internet, viúva da megacena e a presa, foto, divulgação polícia. Civil, a primeira-dama dos EUA, Melania Trump, embarca no Air Force On na base de Andréus, para viajar ao Texas, na quinta-feira, 21, foto, Andréu Arnica, foto, chevalete, plazer, 2019, foto, divulgação, título representando todo mundo que estava vendo o jogo hoje menor F igual a gato e tps 2 pontos barra barra t ponto com barra jar 9nv1ch ou igual a gato e tps 2 pontos barra barra t ponto com barra jar 9nv1ch maior pic ponto twitter ponto com barra jar 9nv1ch, junho 22, 2018. E aí